Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede 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 que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Vem no PokiPok Dá mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPok Dá mãozinha na parede, eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPok Manda pra ele, PokiPok Manda pra ele, PokiPok Vem, vem, vem no PokiPok É o João Zeg, pô